Olá pessoal, olá amigos, chegando aqui com mais um Andromado Batista, Casa Bonita, sucesso Dois sonhos que tem toda mulher, um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido, enfraquecendo do seu amor que é tão bonito E eu não acreditando nessa ideia, fiz tudo o que podia e não podia Construí a nossa casa tão sonhada, com jardim cheio de flores e murada Mas isso não foi bastante, pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra, de voltar pra me buscar E agora vejo nossa casa tão vazia, e lembro que era tudo o que queria Depois de tantas brigas sem fundamento, você foi matando nosso amor querida Eu sei que você era vaidosa, por isso fiz das tripas coração Pra ver você feliz e orgulhosa, eu não digo, já dormi até no chão Mas isso não foi bastante, pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra, de voltar pra me buscar É isso aí pessoal, essa música é de 83 Um grande sucesso com Amado Batista Espero que vocês tenham gostado, se você deixou, gostou, deixa aí seu like Se você não gostou, comente pra gente consertar E fazer algo que você gosta, valeu? Obrigado Tá bombando, tá legal o meu canal Se inscreva e deixe a sua digital